Então pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como colocar a thumbnail nos vídeos de vocês através do celular do canal de vocês do YouTube, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem para colocar thumbnail nos vídeos através do celular. Bem, para fazer isso você tem que ter instalado aí no seu celular o YouTube Studio, certo? Que é o aplicativo oficial do YouTube onde você pode gerenciar seus vídeos. Então é só você clicar, que depois que você instalar o YouTube Studio é só você clicar no aplicativo e eu vou usar o meu último vídeo aqui como exemplo. Você clica na imagem aqui do último vídeo, no seu caso do vídeo que você quer colocar thumbnail, certo? Aqui como já tem thumbnail, eu vou simular aqui para vocês como se eu fosse trocar essa thumbnail, que é o mesmo processo de colocar thumbnail quando seu vídeo não tem thumbnail, certo? Então, você vem aqui nesse símbolo desse lápis, clica nele, clica aqui em editar miniatura e aqui pessoal, vocês podem ver que ele já dá três sugestões de miniatura que ele captura do próprio vídeo que você fez. Mas a gente geralmente coloca uma miniatura própria, né? Você vem aqui em alterar, clicou em alterar, se por exemplo, se eu fosse colocar outra miniatura, aí eu escolheria a miniatura que eu quero ou uma miniatura nova, eu clicarei na miniatura. Pronto, se eu fosse escolher essa miniatura aqui, é só vir aqui e clicar em selecionar, certo pessoal? É basicamente isso, eu não vou alterar aqui porque eu já tenho a miniatura no meu canal, mas é só clicar aqui em selecionar para confirmar e sua miniatura vai estar alterada ou você vai ter colocado uma miniatura nova aí no seu vídeo, certo? Isso serve tanto para colocar uma miniatura nova, como para alterar a miniatura que você já tem no seu vídeo. Também serve para essa forma também, para as duas formas. Certo pessoal? Então é basicamente isso que vocês têm que fazer, se você quiser trocar ou colocar uma miniatura nova nos vídeos de vocês, através do celular. Ok pessoal? Então muito obrigado aí por assistir esse vídeo. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho